Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a RunStrikes, esse é G aqui no canal do Aki, mais prazer de vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo mobile, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Inclusive, galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, se você clicar no primeiro link aqui na descrição vai ajudar demais o canal, vai ajudar que os desenvolvedores saibam que você conheceu esse jogo aqui pelo meu canal, tá bom? E dá aquela moral. Galera, então vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui pra vocês. Vamos pra nossa jogatina? A primeira coisa é, é um mobile game e é bem interessante a lore dele, quando eu abri o jogo me deram uma cinemática muito legal, muito legal mesmo, entre guerra, entre humanos e deus e tudo mais, que é o que tá acontecendo aqui, enfim, tem os cristais de alma e tudo mais aqui, esses cristais aqui, fragmentos de alma na verdade. Então tem uma lore aqui por trás e tem uma cinemática bem bacana pra quando você abrir o jogo, infelizmente eu não consegui reproduzir aqui mais, tá? O jogo, apesar de ser mobile, eu estou jogando aqui no meu PC, tá bom, galera? Então tem algumas configurações aqui que talvez você não tenha no seu celular. Vamos lá, galera, vamos começar a jogatina. E deixa eu clicar aqui e eu vou tentar mostrar pra vocês como que funciona. A primeira coisa é, nós temos esse ouro aqui que nós ganhamos enfrentando esses caras, e com esse ouro nós podemos comprar mais cartas, o que é bem interessante. Vocês vão ver que a proposta do jogo, na verdade, ela é bem simples, tá? Você tem... tem essa conversa aqui, é bem da hora, no geral, né? O que? O Sérgio Enlouquecido tem uma habilidade única que requer sangue pra ser lançada, tá? Isso não é legal. Ela tem cinquenta de vida, né? Pode ser problema, senão jogou primeiro lá. Então o jogo é muito parecido com o Hearthstone, a única exceção é... Você tem as linhas aqui, tá vendo, galera? Então se você coloca um lacaio em uma dessas linhas e ele não tá sendo bloqueado, esse lacaio vai atacar diretamente o outro herói, tá? Então tem isso. Esse cara vai proteger, lacaios com escolta, protege o campeão deles dos ataques de outros lacaios. Então eu posso ter lacaios em outros lugares, que mesmo assim ele vai atacar isso aqui. Na verdade, cartas com isso aqui é bem forte, então, né? O que você fez? Atira um raio de fogo. Uau, você sacrificou seu cara só pra me dar dano. Legal, viu? Bem legal. Diz que estava fervendo. Sacanagem. Campeões ganham um de sangue no início de cada turno. Você pode usar o sangue para lançar habilidades únicas e poderosas. Beleza, ok? Então tem isso. Não é só com mana que a gente usa com isso. A gente usa com sangue também. Tá, aquilo ali não me ajuda nada. A habilidade do seu campeão custa dois de sangue. Você precisará esperar mais um turno pra poder jogar. Beleza, então aparentemente eu acumulo sangue por turno. Foi isso que ele quis me dizer. E você também não tem mana suficiente pra jogar qualquer runa. Então, simplesmente clique em atacar pra terminar. Atacamos lá. Demos um danozinho. Fechou. Ela vai usar isso aqui que tem velocidade. Ah, ganha um ataque extra. É tipo o Will Wind do Hearthstone. Ok. Ah, tomei um danozinho ali. Tranquilo. Nossa vez. Agora nós temos dois de coisa. Tira uma runa. Custa um a menos. Tá, isso aqui vai fazer custar um a menos. É interessante. Isso aqui, ele... Ok. Isso aqui depois de lançar um feitiço, ganhar um. Beleza. Quero eu lançar feitiço? Não. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu quero ganhar uma runa. Três de dano no inimigo. Reduz em um o custo de uma runa aleatória. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Três de dano. Ok. Reduzi o custo de alguma coisa aqui. Mas que infelizmente eu não posso usar porque acabou minha runa. Tá bom. Eu queria testar. Ver como é que funciona. Não é uma habilidade muito decente. Mas aparentemente aqui você vai liberando habilidades, né? Uma coisa que eu estou bem interessado em saber também. É quando que a gente vai poder trocar esse campeão. Se é que tem algum outro, tá galera? Ah, beleza. Ah, mas fica lá. Mas fica com uma habilidade a menos. Legal. Muito legal. Ok. Interessante. Por que você ganhou dano aqui? Não entendi. Não entendi por que ele ganhou dano. Eu adoraria lançar um fetiço e ganhar um de mana. No fim do turno o Lacaio ganha mais quatro. Tá. Eu quero... Deixa eu pensar. Vamos colocar a Encantadora aqui. Só para ela nos defender. Bom, talvez ela morra, né? É. Não. Morrer ela não morre. Tá de boa, por enquanto. Só para ela defender desses ataques aqui. Filho da mãe! Por que você não morreu? Ah, quando ele ataca ele não toma dano. Importante lembrar disso, galera. Eu sacrifiquei a menininha à toa. Tá. Eu preciso de alguém com pelo menos um de vida. E que aguente aquela porrada ali. Que é bem forte, na real. Vamos usar isso aqui de novo. Beleza. Veio um Roplita. Soldado. Você não aguenta dois ataques daquele cara. Dois ataques daquele cara. Só você para aguentar. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou... Vamos colocar a Ninfa. Vamos colocar você. E por enquanto é isso. Vamos deixar ninguém ali na frente, não. Vou levar muito dano. Infelizmente, mas tudo bem. WTF? Ah, porque ele tinha mana o suficiente para fazer isso. Tudo bem. Ganhei um de mana por causa daquilo ali. Isso é bom. E agora eu posso colocar você aqui embaixo. Você aguenta segurar esse cara. Isso é bom. Você ainda me deu cinco de armadura? Não tinha visto que você fazia isso. O equivalente ao dano desse lacaio. Legal. E eu posso ainda... Não, não posso. Não posso, não. Beleza. Passa aí o turno. Tranquilo. A cometer. O cara quatro, cinco. Uau! Esse cara só tem cartas insanas. Dá para parar isso aí, pô. Out. O cara já me detonou de cara aqui. E é um quatro, cinco ainda. Eu não tenho muita gente que dá para segurar aquilo ali, não. Deixa eu usar isso aqui. Esse cara tem a cometer. É um dois, três. Não ajuda muito. Ganham dois. Ganham dois. Não dá ainda. Você... Com menos HP. Isso aqui é legal da gente usar agora. Só que você não vai atacar e na próxima você morre, né? Tá. Derruba aquele cara lá. Assim, esse cara fica livre. Isso é interessante. Isso aqui, por enquanto, não é interessante. Eu só tenho mais dois de mana. Não dá para usar esse combo. Então, por enquanto, vai você deste lado aqui. E é isso. Ataca lá que é nóis. Vou levar quatro de dano no próximo turno. Não tem jeito. Salve, Sr. Breno. Seja bem-vindo, meu querido. Cara, dá para parar de usar isso aí? Isso aí está... Estou sendo ou nada aqui, galera. Sim. Completamente destruindo. Vai você. Vai você. Vai. O que isso faz? Todos os locais dos aliados ganham mais dois de dano. Mais dois de dano aqui não vai fazer diferença. Vai você aqui e vamos atacar. Esses caras param de zoeira, né? Beleza. Brutamonte selvagem. Um cara 8-8 agora. Yey. 8-8. Tire uma runa. Puta, ouvido. Tire uma runa. Não entendi. Possibilidade quando o Lacaio nascer. Ok. O que eu posso colocar na sua frente que você não vai matar? Acho que nada, né? Eu ganhei um escudo equivalente ao dano desse Lacaio. Não adianta. Cara, na real... 2-2. 4-4. Com mais quatro... É, na verdade a gente já ganhou. Certo? Se eu fizer isso aqui, a gente já ganhou. Vou pegar esse cara aqui só pra dar um daninho ali. Pra gente fingir que tá fazendo alguma coisa. Vamos chamar esse cara aqui também. E... Didi. Ok. Tô aqui quebrando a cabeça, galera. Mas o negócio já tava ganhando, pô. Tá zoando. Beleza. Então, o Mago já pode acender. Acender um campeão resulta em novas recompensas e novas habilidades poderosas. Legal. Vamos lá. Acender nosso amigo. Você tem uma recompensa. O que que eu ganhei? Eu ganhei um pacote ali de alguma coisa. Vamos tentar abrir ele e ver o que que vem de coisas pra gente. Tarefa concluída. Ok. Concluindo nossa tarefa. Viemos pra cá. Agora é o Hércules. Tá. Eu gostaria de acender você primeiro. Como que eu faço isso? Não. Aqui tem que ser nível 3. É isso? Isso aqui custa 3. Pera. What? Bom, galera. Vamos lá. Vamos enfrentar o Hércules aqui então. Let's go. Vamos lutar com ele. Ganhar mais 100 de ouro. Quem sabe com esse 100 de ouro a gente consiga fazer alguma coisa. Isso aqui são as cartas que eu comecei. Então, início de cada partida você... Mostrada. Você pode substituir qualquer uma delas. Na verdade, eu gosto dessa mão, mas eu vou tirar um desses caras, tá? Vamos trocar. Beleza. 2-1-1. Isso me agrada. Bem-vindo à colisão. Campeão. Agora, mortal. É o seu fim. Ele fala bem-vindo e depois ele fala você vai morrer. Legal. Isso não vai ser fácil, hein? Use o que você aprendeu pra derrotar Hércules. Sua vitória garantirá para você um lugar nas provas do Olimpo. Beleza. E se eu não aprendi nada, né? Só pra deixar claro. Tudo bem. O Hércules agora tem 4 de ataque do mesmo jeito que eu. E ele tem 80 de vida, o que pode ser um problema. Vamos começar usando esse lacaiozinho aqui. Ele já ataca no próximo turno. Eu meio que gosto disso. O Hércules ali já destruiu. Isso aqui eu vou ganhar 1 de mana. 1 de mana. Então, ganha 1 de mana aí depois, no próximo turno. Vou atacar já. Let's go. Let's go. Beleza. O Hércules agora ele vai colocar uns negócios bem brutos ali, né? Pelo que tá parecendo, galera. Vamos usar você. Usei. Depois de lançar um feitiço, ganha 1. Ok? Coloca lá. Vou colocar você aqui. Enquanto o lacaiozinho tranquilo. Deveria ter clicado aqui pra eu ter ganhado mais 1. Agora já foi. Se bem que eu acho que não precisa, né? No próximo turno, eu automaticamente já ganho mais 1, né? Se o campeão ganha mais 1 de ataque. O Hércules, dá pra parar de zoeira aí, pô? Ok. Isso aqui não me adianta agora. Vamos usar esse cara. Ficou lotado aqui, né? Na ultravida ele tira uma runa, que não é exatamente o que eu gostaria. Vamos usar isso aqui também pra pegar isso aqui. É. A carta aqui não me adianta em muita coisa. Beleza. Força de Hércules, aumenta em mais 1 ataque dele. Legal. E usou esse outro negócio aqui. Como é que é? Seus outros lacaios ganham mais 1 de ataque até o fim do seu turno. Legal. Tá. Ele vai destruir esse cara, que não é exatamente ideal. Cadê aquele feitiço? Você, né? Dá mais dano pra esse cara aqui. Pelo menos pra gente destruir esse cara de uma vez por todas. Isso aqui não me adianta muito. Vamos simplesmente atacar. Beleza. Ok. Ganhou mais 1 sangue. Ué, ele não quis aumentar a força dele? Interessante. Esse cara aqui não é um suficiente agora. Isso aqui é interessante, hein? Derruba isso aqui. Derrubado com sucesso. Ganhei mana ainda. Esse cara aqui não tá custando mais nada. Todo mundo ganhar 2 a mais, que significa mais 10 de dano. Acho que não adianta muito atacar. Enquanto ainda não é o suficiente pra derrubar esse cara. Esqueci de clicar aqui, né? Tudo bem. Como é que é? Você ganhou mais 1 sangue. Ficou mais forte. Cara, tá começando a complicar isso aí. Colocou mais 2, mais 4 no personagem dele. Interessante. Tá, você me deu mais 2 de mana. Vamos comprar isso aqui. Isso aqui é um acometer. Você com mais 2 de ataque não é o suficiente pra derrubar esse cara. E eu não tenho exatamente uma carta que possa me livrar dessa outra carta deles. É a vida. Não vai. Tem muito que a gente possa fazer. Beleza, ok. Ganhar 1 mais 2. Tá foda, hein? Então os lacaios ganham mais 2. Uau. O cara tá insano. Tá, esse cara aqui tem 3 de vidro, que não é muito. Esse aqui é um replita... Eu tenho que colocar um tanque aqui. Tá, vamos usar isso aqui primeiro. Tire 2 runas. Como assim? Tira 2 runas lá. Sei lá, o que que fez? Ganha um escudo equivalente àquilo ali. E ainda ganha mais 5, mais 7. Não, com mais 7 você ainda morre. Eu não tenho nada que te dar vida, exatamente. Todos os lacaios aliados ganham mais 2. Mais 2 é o suficiente pra derrotar esse cara. Quer saber? Vamos começar fazendo assim, galera. Coloca mais 2 em todo mundo. Beleza. Acho que por enquanto é isso. Ataca. Começar a fazer um estrago nesse cara, senão a gente não vai derrubar ele nunca. Essa runa ganhou o quê? 2 de ataque. Uau. Dá pra parar de usar esse leão aí, pô? Ok. Os caras têm 8 de vida de novo. No. Tá. Vai você aí. Às vezes não dá pra fazer muito mais do que isso. Cara, me faltam cartas fortes. Definitivamente faltam. Você tem 2, 4. Não é o suficiente. Tá bom. Vamos lá. Tem que ficar sofrendo pra esses leões. Ah, eu não tinha visto. Tava ganho, galera. What the fuck? Eu tô aqui quebrando a cabeça ainda. Beleza. Mais um derrubado. Você não é de nada, Hércules. E eu completei o tutorial. Yay! Ganhei um pacote extra. Tá bom. Ah, agora apareceram o menu. Ok. Agora faz sentido. Então, aqui você vê o seu progresso do caminho de glória. Beleza. Continue jogando no Olimpo. Consegui conquistar o caminho da glória. Beleza. Por enquanto eu não tenho, né? Posso resgatar alguma coisa aqui. Pacote mítico. Resgatamos. Beleza. O que é isso? São quests diárias, provavelmente. Exatamente. Quests diárias. Nova estação. Raio. Tal. Expira. São as questszinhas aqui que dá pra pegar. Legal. Eu tenho grana. Ah, o que é isso aqui? Ah, dá pra definir avatar e tudo mais. Legal, galera. Legal. Tem alguns bem legais aqui, né? Inclusive. Vamos colocar o Cthulhu aqui. Por que não? Beleza. E vamos agora abrir os deckzinhos, galera. Vamos abrir o pacote base primeiro. O que vai vir nele? Hello. Ah, tem várias cartas raras aqui. Yeah, baby. Várias cartinhas aqui e tal. Beleza. Vamos pro próximo pacote. Abre o próximo aí, por favor. Ok. Cartas normais. E essa aqui? Rarinha. Maga do Amber. Perfeito. Legal. E agora a sua vence. Vamos ver o que a gente acha aqui, galera. Duas cartas bacaninhas. Quando esse alvo é descartado, devolve pra sua mão e lhe dê mais um, mais dois. Interessante. Ganha dois de mana. Também custa um de sangue pra lançar. Interessante. Rar. 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 Tem que vir uma mítica aqui, né? O cara tá zoando, pô. Só Rar. Tira uma runa depois de lançar um feitiço, ok? Quando tirar do vácuo, seu próximo lacanho, ativa véu. Beleza, ok. Thank you very much. Obviamente você pode comprar pacotes aqui, mas não é exatamente o que a gente quer, certo? Ah, coleção de runas e decks. Beleza. Que são os tipos de cartas, ok? Você pode obter novas runas, etc. Ah, e formar runas requer essência, que é o que eu não tenho. Legal. Pra formar ou partir de uma runa, você deve primeiro ampliar uma runa clicando ou tocando nela. Aqui você pode clicar e criar seus decks. Clique ou toque pra criar seus decks, etc. No editor, você pode criar um novo deck usando o botão criar novo. Ah, para visualizar o campeão, toque ou clique no negócio laranja. Legal. Então, clicando aqui, eu consigo visualizar as cartas que ele tá carregando. Legal, ok? Ah, eu quero... Eu gostaria... Tá pronto? Se eu fosse criar um novo aqui, por exemplo. Vamos colocar com ela. Visite a loja, coleção dos nossos patamares, tá bom? Ah, eu ainda não posso usar ela. Tá bom. Ok. Ainda não tenho ela habilitada. Legal. Tá. Então, eu não posso criar um novo pra nada. Só pra ele. Posso criar um novo pra ele. E aí... Tá. E aí eu posso simplesmente escolher quais cartas eu quero colocar no deck, né? O que é um básico, né, galera? É básico isso aqui. Não finaliza aí. Só vem. Vamos excluir isso aqui. Ok. Tranquilo. Então, a criação de deck... Tá aí. Eu já tava me perguntando. Cara, como que eu faço pra colocar essas cartas que eu tô ganhando no meu deck? Tá aí, galera. Galera, então eu vou encerrar por aqui. Esse foi o Running Strike. Eu espero que vocês tenham gostado. E, galera, não se esqueça de clicar aqui no primeiro link pra dar aquela força pro Aka pra mostrar pros desenvolvedores que você conseguiu, que você conheceu esse jogo através aqui do canal, tá bom? Aquele abraço do Aka. E... Até mais. Tchau, tchau.